Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Deixando mais um vídeo no canal, gente, já está perto de ir embora, já estou aqui com saudade daqui de casa, porque é um ambiente agradável, já estou com saudade, meu marido já ligou para mim hoje dizendo que está com febre, com dor de cabeça, dor do corpo que não dá conta nem de dar comida para os bichos, eu fiquei assim ruim. Mas amanhã, hoje é sábado, não sei que dia esse vídeo vai vir, meus amores, eu não sei que dia, porque tem muito vídeo para me estar lançando aí para vocês, e eu vou amanhã no domingo, né? E eu vou chegar segunda-feira lá de manhã cedo e eu vou tomar de conta da casa. Aí, gente, hoje o vídeo de hoje é a resenha da máquina de lavar da minha mãe, um presentão de Natal que meu irmão deu para ela, né, meus amores? Então eu vou mostrar para vocês fazer a resenha, não sou muito boa de fazer resenha, vai ser ligeiro, sabe? Mas só para mostrar para vocês, minha mãe está tão feliz, porque ela merece, ela não tem tempo de estar lavando roupa, batendo roupa, ela só tem um tanquinho. Aí eu falei para ela para deixar o tanquinho para bater os tapetes, para não bater na máquina os tapetes, sabe? Para usar só no tanquinho mesmo. Então eu vou fazer a resenha da máquina de lavar dela, é top de linha, é ótima, eu vou usar aqui para vocês, eu vou dizer o que foi que eu achei, porque a minha é Consul Facilite, eu amo a minha máquina, minha máquina só é feinha, mas ela tem uma qualidade, gente, boa, limpa a roupa, lava a roupa, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a Eletrolucos, viu, meus amores? Vamos lá, compartilha esse vídeo, deixa aquele joinha para mim, viu, meus amores? Então vamos lá para o vídeo, então. Olha, gente, aqui a máquina, olha a máquina, a máquina é máquina, olha, olha, vai botar por aqui, enquanto, porque tem que comprar a torneira, fazer a instalação. E como tem muita roupa para lavar, olha, gente, muita roupa mesmo, aí eu já vou fazer o teste. Minha mãe arrumou essa torneira emprestada com o vizinho, aí ele instalou aqui e vamos já usar. Olha aqui, a máquina é essa, Eletrolux, Eletrolux, olha, 16 quilos, olha, 16 quilos, tem o selo de economia, top de linha, gente, olha. Ela é diferente da minha por causa do que a minha, isso aqui é de inox e ela é de plástico. Tá aqui, veio tudo aqui dizendo, a instrução de uso, tudo, Eletrolux. Eu nunca usei essa máquina de lavadora, mas creio que é bom, né, gente, 16 quilos, creio que é bom. Ai, olha aqui, aqui tem um dispensadorzinho, olha, olha aqui, tem o máximo, tem o alvejante, aqui tem o sabão em pó e aqui tem o amaciante, olha, olha aqui, olha, o líquido, o pó e o amaciante. Olha, tá escrito, deixa eu ver, olha aqui o nome, gente, escrito amaciante. Apresentão de Natal que meu irmão deu pra minha mãe, gente, meu irmão é uma benção na vida da minha mãe. Graças a Deus tem ele na vida dela, né, aqui é o isoporzinho, vou tirar. Top, gente, essa máquina, minha mãe tá tão feliz. Aqui tem um negocinho, né, que cai a água, aqui é o negocinho da tampa, que eu só mostrei, olha, que filta os pelinhos, tudo. Gente, vocês têm essa máquina aqui, me diz aí o que é que vocês acham dessa máquina, viu? Quero o engajamento aí de vocês, quem tem a Electrolux, a Electrolux 16 quilos, me fala aí nos comentários, olha aqui, olha, me diga aí nos comentários o que é que vocês acham dela. Olha aqui, aí aqui tem as etapas, normal, ó, delicado, aqui tem dia a dia, coisa do dia a dia. Aí as cores, roupas coloridas, aí tem especial, que é edredom, tênis e rápido, coisa rápida. Aí aqui tem pesado, a limpeza pesada, que é o jeans, tira mancha, limpeza de cesto, que é a limpeza da máquina, né, que tem que tá limpando de três em três meses. Aí aqui tem etapa de lavagem, centrifugação, enxague, curto, normal e longo. Avançar etapas, aqui a gente avança essa etapa, olha, vai avançando. Deixa eu ver se não ligou, não ligou ainda não. Aí aqui liga e desliga, que é o turbo de lavagem, ciclo silencioso, pra deixar silencioso e reutilizar água. Quem quiser reutilizar água, ao piscar, aperte para drenar. A minha não tem isso não, eu acho que não tem não. Aí aqui é o coisa de água, né, o baixo. Olha, isso aqui é, eu tava falando pra minha mãe, isso aqui é pra limpar pano de prato, lavar pouquinho pano de prato. Aqui é o baixo, aqui é o médio, aqui é o alto e aqui é pra lavar dredom, pra dar muita água. Aí tá aqui, gente, aí eu vou lavar o normal, que é roupas do dia a dia, né, gente. Eu vou aqui dar pausa, eu já vou botar pra lavar, pra nós fazer o teste. Tá aqui, gente, vou botar roupas do dia a dia. Vou botar roupas do dia a dia. Com cima, mais a máquina. Justiça, eu vou botar separado. Eu vou botar aqui a distância, sabe, eu fiquei pagando se for 2 de 20, eu fiquei pagando se for 2 de 20, aí eu fiquei, foi lá. E aí eu, eu, eu falei, foi lá, me falei, não tem problema. Eu queria, eu ia entrar, né, por cima. E aí eu, eu falei, eu falei, eu falei, vou botarègio, Deus, eu falei. Pronto, gente Vamos botar ele no médio Vou botar o sabão e o pó Aqui o despertador Sabão e o pó E eu vou usar só amaciante Gente, eu vou usar esse aqui minuando Pensa no sabão ótimo Não é fazer propaganda não, mas deixa as roupas Cheirosas Pronto, no máximo Agora vamos Pronto Agora vamos ligar, meus amores Vamos ligar no médio Aqui Eu vou botar no médio Vamos ver Agora vamos ligar aqui Olha, ligou Agora, peraí Roupas delicadas Normal Sujeira moderada Aqui, olha Sujeira moderada Agora vamos ligar a máquina Pronto Ela tá ligada Olha, gente Olha a potência Olha Olha Tá aqui Tá descendo Olha, gente Porque a água daqui é forte Pronto Tá enchendo, gente Aí quando Lavar É A outra etapa De enxague Eu venho com vocês, viu E vou dizer o que eu achei dessa máquina Pelo visto Ela é boa É dez anos Olha, gente Olha Gente, tô aqui Observando a máquina De vocês me disse É assim mesmo Olha, ela parou Tá enchendo Botei aqui no médio Tá enchendo Ela parou Aí para um pouquinho E começa de novo Olha Olha aí, gente Eu e meu cunhado Não estamos achando isso certo não Porque a nossa Ele tem uma, né, Gabriel? Vai direto, né? Vai direto E a minha também Vai direto Aí aqui, olha Tá funcionando Vocês me disse Se vocês têm essas Eletrolux De exercício Se é assim mesmo Que acontece Olha Porque comigo Comigo aqui em casa Com essa aqui De casa Tá acontecendo Mas tá enchendo Olha Parou Parou Aí assim Fica chato, né? Porque vai demorar demais Olha Tá tudo normal Tá na roupa normal Sujeira moderada O normal Molho normal Aí, ó Não tô entendendo Olha Já começou de novo Aí o Gabriel Tá lendo aqui Achou alguma coisa, Gabriel? Tá Tô conseguindo achar Ainda não Olha Já começou Vamos ver Já foi umas quatro vezes Né, Gabriel? Esse negócio Foi mais, hein? Mais de quatro Aí para um pouco Passa uns dois Digamos um minuto E começa de novo Para com um minuto E começa de novo Porque vai Vai dar máquina, né? Porque, olha Já parou Será se é por causa da torneira? Não Acho que não Não, não Tá tendo água normal Aí, ó Um minuto Praticamente Aí, então Vamos ter que deixar aqui De esquecer E ela vai Trabalhar sozinha A potência da água Tá forte Você tem a função de reutilizar a água Aqui que eu tô vendo Tem, olha Aqui, olha Reutilizar a água Ao piscar a peste Para drenar A minha não tem Eu já preste a atenção Que a minha não tem Reutilizar a água Não, não é 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 Mais Tá vás saindo água Por aqui, gente Porque a água é forte Daqui, ó Da torneira É muito forte Já tá enchendo Beleza Bom demais Agora minha mãe vai ter um descanso Eu não gostei dessa parte Gente, olha Mas vamos ver, né O resultado final Da roupa Como vai ficar Se vai sair bem centrifugada Bem cheirosa, né Então Vou cuidar aqui Já já eu venho com vocês Meus amores Olha, gente Agora já estamos No enxague, ó Tá colocando amaciante Que nem no início A água tava vazando fora Eu descobri o problema Que não é pra vazar fora, né Porque a água é forte Aí era o dispensador Que não encaixei direito Aí, ó Ela para um pouco Ela para um pouco E funciona Para um pouco E funciona Nem no começo Aí tá aqui Já tá no enxague, gente E limpa bem A água saiu bem suja mesmo Ela limpa bem Quando tirar Pra me estender a roupa Eu vou mostrar pra vocês Se limpa mesmo a roupa Viu? Olha Olha, já funcionou de novo Ela para um pouquinho E funciona Gente, já estamos Centrifugando, olha E ela Uma coisa que eu Prestei atenção É silente control Controle de silêncio Então ela é silenciosa Olha, tá centrifugando A minha faz uma zoadinha boa Sabe Quando tá centrifugando Uma zoadinha bem alta Olha É a Electrolux 16kg Jet clean Jet clean Gente, eu sou ruim De ler no inglês Mas Mas dá pra entender Olha Olha como ela é silenciosa, gente Vamos já ver como ficou as roupas Né, gente E o cheiro que tá aqui Que fica Uma roupa centrifugada Ela é diferente De uma roupa que a gente passa Na maciante Tosse e estende Ela fica um cheiro assim Um cheiro bem concentrado Nas roupas Olha Gente Esperar que terminar E já já eu venho com vocês Olha, gente Já parou Vamos esperar desligar Né, olha Tem que esperar desligar Ela não abre Olha Esperar destravar Pra gente abrir Estender E ver como ficou As nossas roupas Olha Ela já desligou Ela pitou E desligou Tem que esperar Mesmo quando ela para De centrifugar Tem que tá esperando Gente Vou até falar pra mãe Né, olha Agora ela abriu Olha, gente Olha Nossa senhora As roupas Olha Olha Essa daqui Tava bem sujinha Olha Oi Esse é os amores É, os amores Ui, eu tô muito com saudade Tá muito com saudade? Olha Essa mãe Tudo bem? Eu tô muito com saudade De você Meu Deus Vem, mãe Aqui, olha Olha Essa aqui Tava bem sujinha Pra vestir da mãe Olha Que limpo Gostei 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 do resultado Olha, mãe Vai pegando aqui As suas Olha aqui Bem sequinha Tem que botar Na dente de casa Tá vendo? Mãe Pega a minha Vai ajudar A senhora Demais Mãe Pega a minha Aí, mãe Olha Que nem aqui Parou de centrifugar Ele não abriu Ela trava Eu fiz assim Ela tava presa Enquanto ela apita E desliga Essa luzinha Aí você pode abrir Viu? Tá aqui Olha aqui, mãe Olha Isso aqui Eu não sei de quem é Das meninas Tá meio seco, hein Estende lá Que a minha Você tá separada Mãe, pega a minha Cheiroso, né? E um amaciante Concentrado Mãe A minha tá sequinha Agora eu vou botar Outra remessa Mãe Minha cartinha Tá molhada Minha cartinha Tá molhada Tá sequinha Tá sequinha Então me dá Aqui é minha Mãe Minha mão Limpou, mãe Eu gostei dessa daqui É linda Pronto, gente Agora eu vou botar Outra remessa, né? Que é da Joana Outra remessa de roupa Eu gostei, né? Saiu bem centrifugada, né? Então O que eu achei ruim Só isso aqui Que para A pausa Aí começa de novo Na hora que você tá enchendo Mas o resto tá perfeito Perfeito, perfeito mesmo Viu? Agora eu vou abastecer aqui Já já eu venho finalizar O vídeo com vocês Dessa linda máquina Essa resenha Dessa máquina de lavar Ó Tô apaixonada, mãe É um presentão de Natal, menino Olha Bom demais Pronto, meus amores Esse foi o vídeo de hoje, né? Já fiz a resenha da máquina Gostei, né? Só gostei daquela Paradinha que ela Não gostei daquela paradinha Que ela dá Mas É boa Ela é boa Tá aprovada, né? E a minha mãe Vai reformar essa área Agora aqui Mas meu cunhado Vão pintar Botar cerâmica Lá pra outra semana, né? Aí ela vai fazer O cantinho da máquina Aqui mesmo Não vai ser mais lá Onde eu falei pra vocês Vocês lembram que eu falei? Aí nessa pia Ela vai fazer As partilheirinhas Nessa pia Pra colocar Os produtos de limpeza Na semana que vem Eu vou começar A trabalhar aqui Ela já tem a cerâmica Comprada daqui Vai fazer o contrapiso Vai pintar Vai botar As partilheirinhas Aqui Vai botar algumas panelas Do fogão a lenha E ela vai ficar aqui mesmo Vai ter um lugarzinho dela Pra cá O lugarzinho dela mesmo Vai fazer a instalação Tudo Né? Então Eu gostei demais Dessa máquina Viu, meus amores? Eu aconselho a vocês Que querem comprar a máquina Comprar dela também É boa Electrolux Jet Clean É muito boa Silenciosa Ótima Viu, meus amores? Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo De hoje Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificações Na opção todas E vamos compartilhar esse vídeo Viu? Um beijo E até o próximo vídeo Vocês que estão com saudade Da minha casinha de barro Logo, logo Vai ter vídeo lá, gente Porque eu fiz muito vídeo aqui Muito, muito vídeo aqui mesmo Então eu vou lançando Né? Depois quando acabar Os vídeos daqui Aí eu vou começar A postar o vídeo Da minha casinha Viu? Então um beijo Gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau